O que eu estou fazendo com a minha vida? Não sei, aqui tem moço. A corda morre. É 90 graus. Ai porra, a corda morre. Então você tem que abrir um campo. Aí é só que aí, porra, a gente bota as duas bolinhas, tem que seguir ali entre as duas bolas. E aí ele bota embora. Não foi, Jayana. Eu estou vendo isso que estou de pé, né? Caralho, cara. É isso, cara. Eu acho que eu vou pegar meu soneto igual a esse. Vai, Luisa! Uhul! Eu é um... Ai, eu tenho-lnei. É um... —aí um... —sí'da. —Tinha dessa dela. Desculpa, é umaze atturnais, mas não de cura ou nada. Isso os poucos recebem trust greatest. Também. Obrigado.